Mas agora, infelizmente, o Bob é página virada, infelizmente a nossa história com o Bob acabou. Mas agora, eu trago pra vocês o nosso novo caminho. Em 3, 2, 1... Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o nosso novo caminhão. É, vocês já viram aí na capa, vocês já se imaginam qual que é, né? Pra quem me segue no Instagram, já tá sabendo qual que é o novo caminhão. E pra você que não segue lá no Instagram, me segue lá, Diego Bruno Yt, que lá eu vou estar atualizando vocês de tudo que anda acontecendo com a gente. Galera, vocês viram aí no último vídeo que, infelizmente, acabamos tendo que vender o Bob. Mas eu prometi pra vocês, falei pra vocês que não ia ficar sem caminhão aqui no canal. E eu vou mostrar pra vocês hoje e dar aquele rolezão que eu sei que vocês gostam, né? Mas agora é o seguinte, mano. Eu tô aqui na minha cidade, Getúlio Vargas, e esse nosso novo caminhão tá em Passo Fundo. Passo Fundo dá 60km aqui da minha cidade. E daqui a pouquinho eu estou indo lá pra Passo Fundo pra encontrar o Paulo pra nós buscar o nosso novo caminhão. Ele não é um novo caminhão, ele é um caminhão velho. Infelizmente, a gente teve que acabar vendendo o Bob, que era mais novo, né? Pra não ficar sem caminhão, porque a gente tem que trabalhar. O Paulo tem que trabalhar também com caminhão. A gente pegou um caminhãozinho mais antigo, só que top, mano. Caminhão top. Olha, eu acho que aqui no YouTube não tem nenhum youtuber que faz um conteúdo de caminhão com esse tipo de caminhão, rapaziada. Mas pra você aí, quem ainda não é inscrito no canal, chegou agora, já se inscreve. E vamos deixando aquele likezão já no começo do vídeo pra tá me fortalecendo a gravar cada vez mais vídeo pra vocês. E como eu falei pra vocês, o caminhão não é um caminhão novo, né? Ele é um caminhão velho já. A gente vai ter que acabar fazendo reformas dele. Vamos praticamente sim fazer o que a gente fez com o Bob. Dar aquele talentão por dentro, na gabine, pintar as rodas, fazer tudo aquilo lá que a gente tem que fazer. Porque ele tá meio, vamos dizer assim, meio abandonadão, meio caidão, sabe? Tem bastante coisa pra gente fazer. Mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui no canal. Tudo que a gente anda fazendo no caminhão, eu vou tá mostrando pra vocês aqui. E daqui uns dias, quando ele estiver tudo prontinho, bonitinho, a gente vai botar a rodar e vamos botar a viajar. Que eu sei que é isso que vocês gostam, né, rapaziada? Vocês gostam das viagens, mano. E agora vai ter, vai ser muito mais massa. Eu garanto pra vocês que agora vai ser mais da hora do que já era com o Bob, mano. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu gostei muito que o Bob repercutiu muito bem aqui no meu canal. E eu acho que esse caminhão também vai repercutir muito bem pra vocês. Eu sei que vocês gostam de caminhão e esse é um caminhão bem diferente do que a gente vê aí no YouTube, rapaziada. Isso aí, azar. Deixa o caminhãozinho passar, depois nós vai. Fordão. Então é isso, rapaziada. Agora eu tô indo lá pra Passo Fundo, como eu falei pra vocês. Encontrar o pau. Ah, mano, olha o carro ali, abriu o capô, velho. Ah, tchau pro capô. Não, capô e para-brisa já era. Então é isso, rapaziada. Tamo pra Passo Fundo. Viajezinha de uns 60km. E eu vou lá me encontrar com o Paulo. E galera, pra quem não conhece, aqui é meu primo Adriano. Tá indo comigo, vamos lá pro Passo Fundo encontrar o Paulo. E pra quem não sabe, rapaziada. Eu tô passando os tempos na minha cidade, Getúlio Vargas. E o Paulo tá lá em Balneário Camboriú, onde a gente mora. Esse caminhão, o antigo dono, né? Agora já tá fazendo parte da gente. O antigo dono é aqui de Passo Fundo. O Paulo vai vir de Balneário Camboriú. Pra buscar ele em Passo Fundo. E eu tô indo lá encontrar o Paulo. E mais tarde, a gente vai vir com o caminhão aqui pra minha cidade. Que eu vou gravar o videozão pra vocês. Dando aquele rolazão que eu sei que vocês gostam, rapaziada. E aí AIs olha aí rapaziada acabamos de pegar o caminhão faz o que cara faz pouco tempo que a gente pegou o caminhão tá meio bagunçado ainda a gente vai ter que ir para casa agora é para dar uma ajeitada aqui por dentro né rapaziada aquele grau nele e o motorzinho da criança Nossa Senhora e aqui é bichão rapaziada e olha como eu já tinha mostrado outra vez para vocês outro vídeo desse caminhão motorzão de carreta em cima do truque rapaziada é agora estamos de 112 rapaziada eu tava conferindo o óleo dele dá uma garantidinha para nós pegar a estrada né tá tudo certo o óleo tá no nível certinho e daqui a pouco logo mais pegar a estrada para casa o escapizão diretão tanquezão de inox alumínio desculpa tanquezão de alumínio escapizão diretão rodinha preta na frente calotinha top bom então chegou aquela hora vamos estrear o bichão você já viram nos últimos no outro vídeo dele aí que já até dirigir mas hoje vai ser minha terceira vez nesse caminhão é falar bem é real nem se dirige direito porque eu sempre dirigiu com o bob o bob a caixa reduzida sei que não sei que duas caixas como eu te explicado outra vez para quem não viu o vídeo vai estar aqui na descrição o vídeo que eu já fiz mais esse caminhão aqui mano tá aqui na descrição confere lá para vocês verem e hoje agora dá para se dizer que é nossa rapaziada novamente para quem não sabe esse caminhão aqui uma vez era do Paulo e a gente e o Paulo acabou de indo atrás e acabou comprando ele de novo mano e agora vamos começar a viajar com esse aqui então vamos lá né rapaziada você tá doido filho Scania Scania mano não tem velho e como eu falei duas caixas rapaziada vocês podem ver ó primeira sexta segunda sétima terceira oitava quarta nona quinta décima são duas caixas caixa baixa caixa alta caixa baixa caixa alta então vamos lá rapaziada já vamos largar aqui com uma uma terceirinha que ele vai bem de boa que aqui tem o motor né rapaziada ó motorzinho de carreta em cima de um truque não dá nem nem sente mano ó nem precisava ter arrancado de terceira e aí vamos que vamos né rapaziada E aí 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 Opa galera não tem muitas mães de que eu vou dirigir esse caminhão velho porque duas caixas ó tá meio apanhando duas caixas é a terceira vez que eu tô dirigindo um caminhão com duas caixas eu era sempre acostumado com reduzido para baixo não é para baixo reduzido para ser o normal esse aqui não esse aqui já é diferente são duas caixas cinco marcha caixa baixa mais cinco marcha caixa alta são 10 marcha ao total e eu vou falar rapaziada isso aqui nossa mano é o sonho velho é um sonho e muita gente gosta eu acho que praticamente todo mundo é apaixonado em Scania né mano é não tem eu para mim é o caminhão mais top é Scania vamos botar uma caixa baixa aqui vamos arrancar de vamos de terceiro de novo e aí E aí E aí E aí E aí E aí e a turbininha vai piando rapaziada vamos ver se não vem ninguém e vamos Dá-lhe Cê tá doido, rapaziada O bagulho aqui bufa, mano Cara, isso aqui é muito... Sei lá, mano, é só pra quem gosta, mano Isso aqui é uma emoção, velho É muito da hora Só que como eu falei Eu não tenho muitas práticas aqui na caixa alta e caixa baixa ainda Mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Olha só, mano Meu Deus, velho Mais um sonho que vai se realizando, rapaziada E eu espero que vocês gostem, mano Tinha muita gente me criticando que eu tava há um tempo parado com os vídeos Como eu já vi explicando nos últimos vídeos Eu tava com problemas familiares Eu tive que dar um tempo da estrada O Paulo acabou saindo viajar sozinho E, mano, fazer o quê? É coisa que acontece na vida Eu peço desculpa pra vocês Até no momento agora Eu não vou poder ficar viajando com o Paulo ainda Porque eu tenho muitas coisas pra resolver Mas quem sabe daqui uns dias nós estamos de volta aí na estrada E trazendo os vídeosão nervoso pra vocês, rapaziada Vamos dar uma esticadinha aqui pra cima Ver se a gente sabe cruzar a marcha Ai, eu não sei direito, velho E vamos se voar Mano do céu Isso aqui é um sonho, velho É muito da hora, mano Muito da hora mesmo Cara Impressão da turbina Olha, eu mal tô pisando Tá enchendo com um quilo já E sem contar o conforto, rapaziada Pra quem não sabe Caminhão bicudo Ele tem mais conforto que o caminhão frontal, mano Por causa do quê? Caminhão frontal A gente fica sentado em cima dos eixos Deixa eu... Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Caminhão frontal A gente fica sentado em cima dos eixos O caminhão bicudo não O eixo dianteiro já vai mais pra frente, entendeu? Isso já causa Mais um, vamos dizer assim Mais uma... Um conforto pro motorista, mano E não tem, mano Eu sempre fui apaixonado por 112, 113 bicuda, velho E tá aqui hoje, mano Tá aqui hoje É, vou dar uma paradinha aqui pra mostrar ele pra vocês Tirar aquela takezinha pra vocês, né, mano Que eu acho que vocês merecem Second thing, second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same I'm the master of my sea Oh, oh The master of my sea Oh, oh I was broken from a young age Taking my soul into the masses Writing my poems Or the few that lifted me, took to me, shook to me Feeling me, singing my heartache I'm the pain Taking my message I'm the pain Speaking my lesson From the brain Seeing my beauty Through the Pain I'm the same 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 Enfim, aquele velho ditado Um bom filho, a casa sempre retorna Tá aí de volta, rapaziada 112, no truque que era do Paulo Pra quem não sabe Esse caminhão, originalmente, ele é uma carreta Mas ele foi emendado Foi cortado o chassi Foi feito o caminhão truque Mas ele era pra ser um cavalo mecânico, mano Hoje em dia, eu não sei se é permitido fazer isso ainda Mas antigamente, quando eles faziam Se regulava bem certinho os documentos E esse aqui tá tudo em dia Certinho Calçadinho de pneu Carroceriazinha tá daorinha Mas tem que dar aquele talentão básico Que a gente sempre faz, né? Mandar uma pintada nas rodas Dar uma ajeitadinha na carroceria Ó, vocês podem ver que as rodas tá bem judiadinhas, mano Ó, o cubo dele é meio azul Mas as rodas tão bem judiadas Olha ali, fizeram Foram pintar aqui o cubo Mas acabaram pintando a roda Eita, pega Mas é aquela, né? Com o tempo a gente vai arrumando O que importa é que aquele É uma Scania, mano Scania 112 no truque Tanquezão de alumínio Escapizão direto Já é um... Ah, já é uma boa... Um bom começo, né? Mano, rodinha preta na frente Dá aquele garalzão Claro, tem os probleminhas aqui na gabine Nós vamos ter que acabar dando uma geralzinha nela aqui Aqui deu um probleminha também É aquela É dar um banho de tinta Mas primeiramente A gente vai ter que começar a trabalhar Pra juntar um dinheiro agora, né? Primeiramente eu vou entrar com um polimento A gente vai fazer um polimento nela Pra dar aquela branqueada boa Por enquanto vai ser isso, mano E essa parte do polimento Eu vou ter uma boa novidade pra vocês aí Essa parte do polimento Eu vou ensinar Ensinar não Eu vou passar o que eu aprendi pra vocês Pra fazer um polimento top no seu caminhão Ou no seu carro Ou na sua moto O que seja, rapaziada Fazendo o polimento nela, mano Pra mostrar pra vocês O que é a novidade que eu tenho pra vocês É uma coisa muito boa Assim que eu acabei aprendendo E quero passar isso pra vocês aqui no canal, mano Mas é isso aí, velho Hoje é um dia feliz, mano É um sonho do Paulo realizado É um sonho meu realizado E, mano, tamo muito feliz E agora é botar pra descer o carrão, né, mano Daqui uns dias vamos carregar esse bicho aí Vamos ver o que vai dar Infelizmente o Bob ficou pro passado, né, mano Como eu falei pra vocês no último vídeo A gente teve que acabar vendendo o Bob Segue aí no canal aí Que vai tá aí embaixo o vídeo aí Vocês conferem lá Que vocês vão entender o porquê Que a gente acabou vendendo o Bob, mano Mas sem caminhão, não Em vez do Bob Agora tem uma 112 no truque, mano Isso aí tá doido, velho É muito da hora Mas vamos lá pra aquele rolezinho Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês Como é que é Bom, é isso aí Vamos voltar, então Já mostrei o caminhãozinho pra vocês, né Não tem, cara O Ronco do 113 Olha, é demais Demais, demais Ele tá com um probleminha Tá vazando um arzinho, rapaziada Mas isso com o tempo A gente vai arrumando, né, mano É caminhão velho, né Caminhão velho Vocês sabem como é que é, né Sempre tem alguma coisa pra fazer Um carro velho Sempre tem alguma coisa pra fazer E o caminhão não muda muito, não Só tem mais coisa, é claro Mas que nada Com o tempo Tudo se ajeita Tudo se arruma E vai ficando qualificado, rapaziada Querem encher essa porta de adesivo Vai ficar, ó Top E mais tarde Uma pintura básica Aquela pintura top Na 112 no truque Mas é isso aí Vamos voltar pra lá Passar um pouquinho mais de emoção Porque Quem sonha Quem consegue realizar Sabe que é Uma emoção Que não tá aqui hoje Dirigindo esse brutão aqui, mano E vamo que vamo, né, rapaziada Só não repara Câmera na cabeça aqui Caixinha alta E com o tempo A gente vai pegando a banha na caixa também É, bichão Sempre tá doido Que pressão Mano do céu Isso aqui é muito da hora Muito da hora mesmo Vou botar uma décima aqui Infelizmente já tá escurecendo Não posso filmar muito pra vocês Já tá ficando perdendo a qualidade do vídeo Mas você já teve uma noção Do que que vai ser Daqui pra frente A visão fica de lado Infelizmente A vida não é como a gente sempre espera Mas não podemos parar, mano Não podemos parar Agora o jeito é andar de 112 no truque Fazer nossas viagens Que vocês sempre Muito curtem aí Muito me pedem, né, mano Mas com o tempo Tudo se ajeita Espero que vocês tenham Um pouquinho de paciência Que tudo se ajeita, rapaziada É uma satisfação É uma satisfação, mano É uma satisfação assim Do teu sonho na vida E quando você menos espera Tá ali o sonho Tá ali o sonho, sabe? Tu tá, tipo Se dizer que nem eu Tô aqui dirigindo Cada piada, mano É um arrepio, mano Cada piada turbina É um arrepio, velho E não tem, cara O ronco do Scania Atiça, mano Atiça pra gente Mas é isso aí Então esse é o nosso Novo caminhão Novo não, velho, né Mas é com o tempo A gente vai arrumando E como eu falei pra vocês A gente vai começar pela gabine Vamos dar aquele polimento top Até eu quero apresentar pra vocês Um negócio que eu aprendi, mano E vou tá passando pra vocês aqui É um curso online Sobre polimento, velho Um cursinho bem top, mano Eu fiz esse curso Aprendi várias coisas E vou tá mostrando pra vocês Aqui na prática ainda Mas pra você que já tá curioso Em saber como é que é Vou tá deixando o link Aqui na descrição Você confere lá Dá uma olhadinha E vê que o negocinho É legal, velho É legal mesmo E daqui uns dias Eu vou tá trazendo vídeo pra vocês A gente pulindo esse nosso Novo caminhão Pra vocês verem a diferença Como é que fica, mano E é isso aí Então se você tem interesse De aprender um pouco Sobre polimento Espelhamento Essas coisas tudo aí Sobre polimento Vai no link ali na descrição Confere lá Que eu garanto pra vocês Que vocês vão aprender Bastante coisa Mas então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo caminhão, né, mano E eu vou tá trazendo Mais conteúdo dele A gente arrumando ele A gente reformando Porque tem um monte de coisa Pra fazer, mano Ele tá bem acabadão Então vou ser sincero pra vocês Ele tá bem acabadão Tem bastante coisa pra fazer Tem que fazer a cabine dele Tem que fazer o interior dele Tem que fazer Arrumar a roda Tem que arrumar um monte de coisa, mano Mas isso aí Com o tempo devagarinho A gente vai fazendo Porque não é bem assim A gente chegar do dia pra noite Querer fazer tudo Porque a gente não tem condição De fazer isso E aí com o tempo O passo a passo A gente vai fazendo Eu vou mostrando pra vocês Mas vocês podem ficar tranquilos Que eu vou tá atualizando Vocês aqui no canal E você que não me segue ainda no Instagram Me segue lá Diego Bruno Yt Que lá vocês vão ter Tá atualizado de tudo Que anda acontecendo com a gente Antes do que Antes daqui no canal Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu